3, vamos para a última informação aqui, a gente vai até Bauru. A Isadora Venturini conversa comigo agora porque uma equipe no SAMU de Agudos realizou um parto de emergência e a Isa vai contar para a gente como é que foi. É legal a gente mostrar também aí o que acontece de bom aqui no interior de São Paulo porque acontece muito mais coisa boa do que coisa ruim, certo Isa? Boa tarde! Uma notícia boa aí para a gente ensinar o jornal nesta quarta-feira. Boa tarde para você e para todo mundo de casa que acompanha o Brasil. Gente, olha Fabiana, e foi momentos ali de muita tensão mas que terminou com um final completamente feliz para todo mundo porque esse caso aconteceu em Agudos no bairro Jardim Europa. A Luciana, a gestante, a mãe ali, 39 semanas, começou a apresentar as famosas contrações e ligou para o SAMU. Então seria um atendimento normal. Eles iriam buscá-la e levá-la até o hospital para fazer então o parto para que fosse realizado o parto. Porém, quando a equipe do SAMU chegou no local, Fabiana, eles perceberam que o bebê já estava logo para nascer. Então eles tiveram que realizar o parto ali mesmo na ambulância e foi um sucesso. Toda a equipe seguiu fazer esse parto e a bebê nasceu, a Isabela inclusive, nasceu com 46 centímetros e pesando 2,5 kg. Inclusive, a ginecologista, obstetra, lá da rede hospitalar de Agudos. Perdemos a conexão com a Isadora Venturini, né? A conexão está... Hoje está complicada, hein, meu amigo? Hoje está difícil o negócio. Olha lá só, olha lá, ó. É o... Deixa eu falar o nome aqui, ó. É o Denilson Dias, né? É o enfermeiro. E o Anderson Carlos Rodrigues, que é o condutor. Né? E tem também a médica obstetra, a Jussara, né? Que esse pessoal auxiliou na chegada aí da Isabela, né? Mamãe Luciana feliz da vida. Aquele momento de tensão, né? De medo, porque, ó, estão tendo contração, né? Ligou ali para o Samoa, precisa de ajuda. O pessoal prontamente correu até o local. Só que a hora que chegou lá, viu que não ia dar tempo de conduzir, né? A mamãe até o hospital. Então, tiveram que fazer ali o parto, né? De maneira, entre aspas, improvisada. Porque esse pessoal é capacitado, é treinado, é preparado para isso. Então, de improviso, não tem nada. Eles sabem o que eles estão fazendo ali, né? Então, a gente só tem que dar os parabéns à equipe do SAMU de Agudos, né? Por esse gesto, né? Inclusive, a Prefeitura aqui, é... Disse que parabeniza a equipe do SAMU pelo excelente trabalho e ressalta a importância do serviço de atendimento móvel de urgência no município. Parabéns, mamãe, né? E que seja os próximos dias com muita saúde e uma vida inteira cheia de alegrias aí com a filhinha, a Isabela, né? Que falou assim, tô chegando, gente! Tô chegando! É agora! Não vou esperar ninguém, não! Vai ser agora! É, meu amigo, eu passei por isso, né? Quando meu filho nasceu, não foi claro, nem perto disso daí. A minha esposa falou que começou a sentir contração, né? Só que a coisa não estava ali muito definida. A gente deitou, duas horas depois, ela falou, olha, agora acho que vai complicar. Estava tudo preparado, deu tempo de colocar as coisas no carro, né? De colocar a esposa no carro e seguir até o Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto, onde meu filho nasceu. Mas você fica ali naquela apreensão, né? Num receio, num medo. Vai dar tempo, não vai dar tempo. Você não pode correr porque, né? Tá com a gestante ali, tem que andar com segurança. Você quer chegar logo. Então, enfim, é um misto de emoções, mas com certeza com um final super feliz. Então, parabéns aí ao Samu de Agudos pelo gesto, pela atitude, pelo profissionalismo, pela capacidade técnica de conduzir ali a situação, que pra mãe, né? É uma situação ali com um misto de emoções. Parabéns à mamãe. E aí, vida longa pra filhinha, né? Que acabou de chegar e com certeza é a alegria da família. Quatro...